Fala, galera! Hoje estou trazendo para vocês mais uma questão do Enem 2023, e essa é a questão 153 da Prova Amarela, que é uma questão sobre análise de gráficos. E nesse vídeo, eu vou te ensinar de uma forma bem detalhada como que a gente monta um gráfico. Vamos ver? Essa questão falava o seguinte. A figura ilustra uma roda gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto mais alto dessa roda gigante. Então, nessa roda gigante aqui e nesse instante, a pessoa está bem aqui, no ponto mais alto. Com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira, com velocidade angular constante e no sentido horário, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P em relação ao solo vai se alterando. Daí vem o comando da questão. O gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda gigante é. Então, nessa questão, eu preciso apenas determinar qual vai ser o gráfico da altura em relação ao solo, em função do tempo. Para eu conseguir determinar esse gráfico, eu preciso fazer uma análise bem detalhada dessa questão. Olha só. A pessoa está aqui no ponto mais alto e a roda gigante está girando no sentido horário, que é esse sentido aqui, com uma velocidade angular constante. Essas informações foram dadas aqui embaixo. Então, se ele gira com uma velocidade angular constante, isso quer dizer que o tempo que ele leva daqui para cá é o mesmo tempo que ele leva daqui para cá. Pois, se a velocidade não se altera, o tempo do giro também não vai alterar. Então, o tempo será o mesmo daqui para cá, que é o mesmo daqui para cá, e por aí vai. Beleza? Beleza? Com essas informações, vamos montar o gráfico. Para isso, eu fiz aqui o desenho da altura em relação ao solo pelo tempo. A primeira coisa que a gente tem que fazer ao montar um gráfico é prestar muita atenção nos eixos. Aqui para cima, eu tenho a altura em relação ao solo. Isso quer dizer que eu vou colocar aqui somente o quão para cima essa roda gigante está. A pessoa está nessa roda gigante. Ou seja, não interessa se está para a direita, para a esquerda, na diagonal. É somente a altura. E eu vou fazendo isso ao longo do tempo. Como eu vou fazer ao longo do tempo? Eu vou separar o tempo aqui em alguns intervalos. Esses intervalos vão ser as partes dessa figura. Já que a velocidade angular é constante, ele vai levar um tempo para chegar aqui, outro tempo para chegar aqui, outro para chegar aqui, e por aí vai. Fazendo isso, eu vou conseguir fazer o desenho parte por parte. E se eu fizer o desenho aqui parte por parte, eu consigo montar um gráfico bem detalhado. Vamos começar do início, como devemos fazer. Ele começa aqui no ponto mais alto. Então, aqui no gráfico, eu represento um ponto bem alto. Então, ele vai começar desse local aqui. Se ele está aqui no ponto mais alto, vamos ver o que acontece entre o início e o ponto 1. Entre o início e o ponto 1, podemos perceber que a altura vai diminuir. Lembrando que eu preciso colocar apenas a altura. Ele vai diminuir mais ou menos essa quantidade aqui. Então, entre o início e o tempo igual a 1, eu vou representar uma queda na altura. Mais ou menos dessa forma, esse gráfico é apenas um esboço. Então, entre o tempo igual a 1 e o tempo igual a 2, vamos perceber que a altura vai diminuir mais ainda. Mas observe, que eu vou até colocar de outra cor aqui, que essa altura diminuiu muito mais do que a primeira. Isso significa que, a partir desse momento aqui, ele começa a descer de uma forma mais rápida. Não quer dizer que ele está girando mais rápido, porque a velocidade angular é constante. Mas a projeção da altura está sendo mais rápida. É só você comparar aqui. Esse intervalo aqui é pequeno e esse intervalo aqui é grande. Então, na figura entre o ponto 1 e o ponto 2, eu preciso fazer uma inclinação maior para que ele consiga descer mais. Ficaria mais ou menos assim. Eu aumentei um pouquinho a inclinação. Entre o ponto 2 e o ponto 3, nós vamos ter essa altura que ele vai descer aqui. Que é outra inclinação grande, assim como foi do ponto 1 para o ponto 2. E eu represento aqui também. Entre o ponto 2 e o ponto 3, nós vamos ter essa grande diminuição também. Já nessa parte final daqui de baixo, ele vai começar a descer mais lentamente. É só vocês observarem o tamanho dessa parte vermelha. Isso significa que nesse mesmo intervalo de tempo, ele vai começar a descer mais lentamente. Então, eu diminuo a inclinação aqui. Então, esse primeiro trecho aqui foi representado por essa parte da figura. Eu posso fazer o mesmo para a subida. A subida é a mesma coisa, só que no sentido contrário. Ele vai começar subindo um pouquinho, pois o trecho 4 e 5 foi o mesmo do 3 e 4. Então, ele vai subir um pouquinho. E nessa parte aqui, vai subir muito. E na parte 7 e 8, sobe um pouquinho. Ficaria mais ou menos assim. Entre o 4 e 5, a inclinação baixa. Do 5 ao 7, aumenta a inclinação. Do 7 ao 8, diminui a inclinação. Então, esse é o gráfico de uma volta na roda gigante. Então, se ele der uma volta completa, ele formaria um gráfico mais ou menos igual a esse aqui. Se ele continuar dando mais voltas, esse gráfico vai se repetindo. Ele vai, desce e sobe. E por aí vai. Ficaria mais ou menos assim. Esse seria o gráfico dessa roda gigante. Se a gente observar aqui as alternativas, a alternativa que vai condizer com essa informação desenhada, vai ser a alternativa A. E essa é a resposta da questão. E aí, meu povo, estou invadindo o meu próprio vídeo para fazer uma edição para explicar por que não podemos marcar nem a letra B, nem a letra C, que são alternativas que podem confundir um pouco com a letra A. A letra B não pode ser marcada porque aqui só tem retas. E como eu já expliquei, há trechos em que ele desce mais devagar e há trechos em que ele desce mais rápido. Há trechos em que ele sobe mais devagar e há trechos em que ele sobe mais rápido. E a letra B está dizendo que é tudo constante. Está errado por esse motivo. A letra C também está errado pelo mesmo motivo. Aqui é constante e aqui também. Além de que há outro erro aqui, dizendo que tem uma parte reta. Isso não faz sentido. Na figura que montamos, a gente viu que ele tem um ponto mínimo, que seria aqui embaixo, e um ponto máximo. Ele não fica de uma forma constante nessa mesma altura. Beleza? Agora vamos voltar para o vídeo para encerrar as nossas conclusões. Algumas pessoas acabam decorando que esse movimento cíclico é relacionado com uma função trigonométrica, que tem esse movimento de ondas também. Mas eu prefiro muito mais que vocês saibam interpretar como montar esse gráfico aqui. Beleza? Então, a resposta é a alternativa A. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe um joinha. Verifica se você está inscrito no canal. Se não for, se inscreve. Então, é isso. Valeu e até a próxima.